Vamos trabalhar esse tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria de São Luís Grignon de Montfort, que foi o livro de cabeceira do Papa João Paulo II e de tantos santos que escolheram essa graça de ser santificado, escolhendo o caminho que o próprio Deus escolheu para nós. E eu lhes dizia que nós iríamos receber esse caminho, essa pedagogia, que é a pedagogia de seguirmos o tratado e aquilo que São Luís vai nos dar. Cada dia iremos meditar 10 números do seu tratado e hoje do número 1 ao número 10. Mas como é essa pedagogia, lembrando rapidamente para quem não viu esses últimos três dias preparatórios, São Luís Grignon de Montfort vai considerar semanas de seis dias e vai nos dar agora duas semanas, os 12 primeiros dias, que são semanas de preparação para nos libertarmos do espírito do mundo. E hoje o mundo e do seu espírito de gozação de vida. As pessoas que começam o ano desenfriadas, achando que têm direito a todo tipo de prazeres, e São Luís Grignon de Montfort vai nos dizer que a verdadeira felicidade não é ficar empanturrado de prazeres, enlameado de tantos prazeres. A verdadeira felicidade é se tornar filho de Maria, consagrado a Deus. E olha que bonito, vamos ver ponto a ponto. Eu vou sublinhando alguns aspectos, mas lhe convido, baixe através desse QR Code, você pode o seu celular baixar e terá todo o livro para que possa também fazer as suas anotações e aprofundar esse caminho de consagração à Virgem Maria. Nesse primeiro dia, libertar-nos de todo o espírito do mundo, do que é oposto ao Espírito de Jesus Cristo, nesse desenfreio que é querer gozar de todo tipo de prazeres. Primeiro número, no verdadeiro tratado da devoção, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. É também por ela que deve reinar no mundo. Então que bonito, a Virgem Maria vai nos dar essa graça de ser um caminho onde o próprio Jesus escolheu reinar. O número dois, a Virgem Maria é essa mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade, que para ela o atrativo mais poderoso e mais constante era esconder-se de si mesma e de toda a criatura, para ser conhecida somente por Deus. Podemos hoje pedir essa graça de um coração tão discreto, tão suave, que só sermos conhecidos por Deus. Não ficarmos à espera de coisas externas, não ficarmos à espera de aplausos, de confirmações dos outros, mas entrarmos nessa intimidade com Deus e sermos conhecidos por Deus. O número três, para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando desapercebida aos homens de quase toda a criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros, quem é esta? Então é bonito ver que, mesmo na vida terrestre, a Virgem Maria tem uma vida muito discreta, muito oculta, toda escondida no mistério de Deus. A maior santa entre os apóstolos, a preferida de Deus, mas completamente escondida e oculta, dizendo que uma vida cristã de santidade não é uma vida de palcos, de luzes, mas é uma vida simples, uma vida escondida em Deus. O número quatro vai nos explicar que a Virgem Maria nunca foi aplaudida por ter realizado milagres. Deus Pai consentiu que jamais, em sua vida, ela fizesse algum milagre. Pelo menos o milagre visível é retumbante, contando que lhe tivesse ortogado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que houvesse comunicado a ela toda a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Então, bonito, Deus Pai faz com que a Virgem Maria não reproduza milagres. Deus Filho com que ela não fale muito, apesar de ter nela a sabedoria divina. E Deus Espírito Santo, que ela passasse desapercebida, mesmo aos apóstolos, aos evangelistas, não se fala muito da Virgem Maria. Número cinco, São Luís vai nos dizer que ela é a obra-prima por excelência. É a obra-prima. O seu coração é a fonte selada. É a esposa fiel do Espírito Santo, onde só Deus pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente do que em qualquer outro lugar do universo, sem exceptuar seu trono sobre os querubins e serafins. E criatura alguma, pura que seja, pode ir penetrar sem um grande privilégio. Então, pensamos à Virgem Maria, pensamos a Deus que nos conceda esse grande privilégio de penetrar no coração da Virgem Maria. Esse santuário de todas as graças, esse repouso da Santíssima Trindade. E número seis, São Luís vai dizer, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual se encarnou por obra do Espírito Santo para ir operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É bonito ver esse coração da Virgem Maria como esse grande tesouro. O número sete vai nos dizer que coisas admiráveis se disseram da Cidade Santa de Deus. E veja agora a Virgem Maria como essa Cidade Santa de Deus, onde é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade. Que a largura da sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir. Que está além de toda a compreensão e grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E enfim, que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um ambismo impossível de sondar. Ou altura incompreensível, ou largura inefável, ou grandeza incomensurável, ou insondável. É bonito ver a Virgem Maria como essa Cidade de Deus, com medidas que não podemos medir de tal forma e a sua grandeza. Número oito, olha que bonito. Na Virgem Maria tudo perega, tudo exalta. É incomparável Maria. Os novos coros de anjos, os homens de todas as idades, condições e religiões, bons e maus, os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamá-la bem-aventurada. Santa, Santa, Santa Virgem Maria. E São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar todo tipo de homenagens, sempre atento para ter a honra de, à sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Então a Virgem Maria, de verdade, se na terra foi tão discreta, no céu é amada, é glorificada. E os anjos, os santos, estão muito atentos aos seus pedidos, como o próprio Deus. Número nove, toda a terra está cheia da sua glória, praticamente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora, de muitos países, províncias, dioceses, cidades. Não há quantas congregações, quantas confrarias dedicadas ao seu nome, quantas paróquias, quantos santuários dedicados ao seu nome. E todas as nossas casas, é bonito porque descobrimos um título que honra a Virgem Maria aqui, Nossa Senhora do Carmo. E queria lhe fazer parte dessa oração bonita que encontrei na igreja aqui, Nossa Senhora do Carmo, uma oração a Nossa Senhora do Carmo. Diz assim, Ó bendita e imaculada Virgem Maria, a honra e o esplendor do Carmelo, vós que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhai para mim benignamente e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Fortificai minha fraqueza com o vosso poder, iluminai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria, aumentai a minha fé, a esperança e a caridade. Ornai minha alma com a graça e as virtudes que a tornam agradável ao vosso divino Filho. Assisti-me durante a vida, consolai-me na hora da morte com a vossa amável presença e apresentai-me à Santíssima Trindade como o vosso Filho e Servo. E lá do céu eu quero louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Nossa Senhora do Carmo, libertai as almas benditas do progatório. É bonito porque quantas igrejas, quantos títulos que vêm honrar a Virgem Maria. E o número 10, São Luís Grinhão de Montfort vai dizer isso. Ainda não se louvou, exaltou, serviu suficientemente a Virgem Maria, pois muito mais louvor, respeito e amor e serviço ela merece. Então, pensamos essa graça de sermos libertos desse espírito que busca tantos prazeres, que busca tanta consolação, mas ao contrário, pensamos nesse primeiro dia do ano de sermos apaixonados pela Virgem Maria, libertos de todos os exageros, da preguiça, da intemperança, de todos os pecados mortais que finalmente nos afastam da verdadeira felicidade. Aqueles que são inimigos de Deus rejeitam essa luta, porque para não se deixar levar pelo desejo do gozo dos bens da terra, é preciso uma luta, é preciso almas valentes que não vão se deixar levar por essa cobiça secreta que tem em cada um de nós, de sempre ter mais algo, de sempre ter mais algum prazer, de sempre ter mais algum aspecto da mundanidade que hoje se torna tão frequente. Então, pensamos a Virgem Maria de verdade essa grande graça de sermos libertos de tudo que é prazer sensual, de tudo que pode nos afastar da grande alegria, que é ter uma alma cheia do Espírito de Deus, que é ter uma alma como a alma da Virgem Maria. Que nesse dia a Virgem Maria, na sua grande maternidade, nos adote, nos ensine, nos oriente a meditarmos todas as coisas no seu coração. E terminamos esse bonito momento com a recitação de duas orações, Vene Criator Espírito e também Ave do Mar Estrela. Duas orações que durante esses 12 dias vos convidamos a viver para terminarmos esse momento bonito. Vem, ó Espírito Criador, as almas dos teus visita. Os corações que criastes enchem de graça infinita. Tu és chamado paráclito, dom do Pai Celestial. Pogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás a graça setiforme, dedo és da destra paterna. Do Pai solene promessa, das força da voz superna. A nossa razão esclarece o teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza com a tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo o que se deplora. Dá que o Pai, que Deus Pai e seu Filho por ti, nós bem conhecemos. E em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória e ao Filho ressuscitado, paráclito também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedê-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. E a última oração, tão bonita, Ave do mar estrela. Ave do mar estrela, de Deus sempre mãe bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvisteis da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação e o nome da Eva troca. As prisões dos réus desata e a nós cegos e alumia. De tudo que nos maltrata, livra-nos, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do teu povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, que seu filho teu. Ó virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. Ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. E o Senhor de verdade nos abençoe ao longo de todo esse ano, através da maternidade da Virgem Maria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.